Esse molde, pessoal, na verdade eu fiz à mão, ele ficou um pouquinho largo, porque pra ser um dedote ele tinha que ser um pouquinho mais fino, tá? Mas foi bom pra pegar uma experiência. Você pode medir aí com o seu dedo e fazer um pouquinho mais largo. Eu fiz o molde na caneta mesmo ali, aí eu só dobrar o feltro e eu vou cortar. Gente, a lista de material vai estar todinha aí embaixo na descrição. Acerta bem. Agora a gente tira o alfinete e vira pro lado certo. Primeiro, gente, eu vou costurar, vai ser do lado avesso mesmo. Vou costurando, vou costurando. O bom é a linha ser sempre da mesma cor do feltro, porque aí não aparece depois. Como eu não tinha, eu usei esse azul mesmo porque era pro meu filho brincar, então achei que não tinha problema. Mas se for pra você vender, você sempre usa a mesma cor de linha de feltro. Depois que tiver costurado todinho, gente, é só você virar ali pro lado certo. Eu usei até uma caneta pra me ajudar a acertar ali a pontinha. Ali como é que fica. Aí eu peguei uma faixa de mais ou menos uns dois dedos ali, que vai ser o macacãozinho do Minion. E eu usei, é um cinza escuro. A gente vai costurar ali, olha. Atrás pra juntar. Embaixo você pode costurar depois. Por enquanto eu não vou costurar, que vocês vão ver que eu ainda vou precisar dessa parte mais soltinha. E aí Agora eu vou botar a alça do macacãozinho. Ali, eu vou puxar aquela parte de cima, por isso que a gente deixou soltinha, não costurou ainda. Deixa eu botar a alça. Deixa eu botar a alça. Deixa eu botar a alça do cura. Agora, depois que a gente costurou, botou as alças, a gente bota o bolsinho também, vai costurar também a parte do bolsinho. Se vocês gostarem desse vídeo, não se esqueçam de clicar em gostei, pessoal, e se inscrever aqui no canal, tá bom? Continua aí, vendo como é que faz. Agora, essa parte da faixa, gente, eu nem pensei na hora, mas também como era pro Lucas brincar, eu acho que não tinha tanto problema. Mas se você for usar pra vender, pega essa parte da frente, a emenda, e já costura onde vai ficar o olho, que aí o olho vai ficar por cima e não vai ficar parecendo emenda nenhuma. Eu acho que vai ficar um acabamento mais bonito. Obrigado. Obrigado. Agora a gente vai costurar o olho. O olho eu fiz três bolinhas de tamanho diferente. Aí é a cor do macacão, que é um cinza, o preto e o branco, né? Só a gente costurar ali também. Eu achei bem facinho de fazer, bem legal. Aí eu marquei com a caneta pra vocês verem melhor. Mas se você marcar com o lápis, fica melhor, porque a caneta depois pode acabar manchando o feltro. Se acabar molhando de repente, né? Depois eu vou costurando em cima da boca. Tem que ser uns pontos bem juntinhos, bem ligadinho pra fazer o traço. Tchau. 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 e depois eu vou pegar uma tinta para tecido branca essa pontinha ali pode ser até um palitinho que você tiver e vou fazer os dentinhos do Minion ficou uma gracinha gente, olha ali como é que ficou